veterano do forró, é pé de serra, vai tocar pé de serra né, já tem um tempinho aí na estrada é, já tem um tempinho já, o forró aí teve uma época meio pra baixo, mas aí ele tá sempre segurando essa bandeira pra ver se a coisa anda né, é importante, e essa bandeira do forró é muito boa é, é uma coisa nossa né, do nordeste, é uma coisa do nordeste, é muito boa então vamos lá, vamos lá, vamos mostrar pro que veio, bora com vocês, veterano do forró, conexão cultural Caxias E aquela noite tão linda, nós trocamos de olhar, nasceu logo a ilusão Eu já simpatizava com você quando dançava, pensei lá em lhe beijar E no dedo compromisso, mas meu bem, só por isso eu vou deixar de lhe amar Eu quero ser seu amor, seu amor escondido E quando o pó terminou, eu notei, você notou o que a paixão desenvolveu Teve vontade de sair, recritando por aí que o amor me nasceu Nós dois no meio da dança, esquecemos da aliança, tem ser lá, tem lhe beijar E no dedo compromisso, mas meu bem, só por isso eu vou deixar de lhe amar Eu quero ser seu amor, seu amor escondido Eu quero ser seu amor, seu amor escondido Eu quero ser seu amor, seu amor escondido Quando o corra terminou Eu não teve o ser no gol Que a paixão desembouriu Tive vontade de sair Direitando por aí Que o amor não me nasceu Nós dois no meio da dança Esquecemos da aliança Pensei lá sem lhe beijar Vindo tendo compromisso Mas meu bem é só por isso Eu vou deixar de amar Vindo tendo compromisso Mas meu bem é só por isso Eu vou deixar de amar Eu quero ser seu amor Seu amor escondido Eu quero ser seu amor Seu amor só e doido Quero ser seu amor Seu amor escondido Eu quero ser seu amor Seu amor só e doido Um, dois, três Para Amadeu Muito bem O jabumbeiro ali estava por cima No pinote, no piseiro É do pé de serra Veterano do forró Gente, obrigado pela participação de vocês A gente é que agradece desse espaço O deputado Adelma abriu para os músicos Que já faz a mais de anos que a gente está naquela Então a gente fica muito gratificado por isso Que Deus abençoe a todos E que essa pandemia Acabe Deixa a gente na boa Deixa a gente em paz Deixa a gente viver Muito obrigado Obrigado, obrigado Obrigado ao veterano do forró Obrigado, obrigado Obrigado.